E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro, vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Beira Jaro. Nós já vimos aí todos os conteúdos que costumam cair no Enem, beleza? E agora nós estamos pegando alguns deles e nós estamos aprofundando através de resolução de questões. O conteúdo que eu selecionei aqui nos últimos dois vídeos foi o conteúdo de geometria espacial. Então vamos dar continuidade. Primeira questão, se um cubo tem suas arestas aumentadas em 50% cada uma, então seu volume fica aumentado em... Então vamos lá. Ele diz que tem um cubo e suas arestas vão ser aumentadas em 50%. Então vamos supor que esse cubo aqui tenha um metro, certo? De aresta. Então vamos botar aqui um metro. Para me calcular o volume de um cubo é só multiplicar esses três valores, né? Um vezes um vezes um. Se você fizer essa multiplicação você vai encontrar um vezes um vezes um, está o próprio um, né? Então o resultado é um metro cúbico, beleza? Só que agora, galera, nós vamos ter um cubo que suas arestas foram aumentadas em 50% em relação às arestas anteriores. Então se aqui é um, isso daqui vai ficar 1,5 metros, certo? 1,5 metros. Mas por que 1,5 metros? É só pensar o seguinte, ó. Tu tinha um cubo, né, com aresta igual a 1 metro. Só que aí vai aumentar 50%. Quanto é 50% de 1? Metade de 1, galera, é 0,5. Ou seja, tu vai somar 1 metro mais 0,5 metros e vai obter aqui 1,5 metros, beleza? Então, 50% de 1 é 0,5. Então acrescentando esse 0,5 em cima do 1 vai ficar 1,5 metros cada aresta, beleza? Então nós vamos multiplicar aqui, ó, para ver quanto é que vai dar. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Galera, se você fizer essa multiplicação de 1,5, né, por ele mesmo aí, no caso, 3 vezes, você vai encontrar o seguinte valor, ó. 3,375 metros cúbicos. Só que a questão pergunta quanto foi que o volume aumentou, né? Então vamos lá, ó. Tu tinha 1 e foi para 3,375. Aí é só fazer a subtração, ó. 3,375, certo? Menos 1. Isso aí vai dar 2,375, certo? Metros cúbicos. Deixa eu ajeitar isso aqui. Metros cúbicos. Então tá aí, enquanto o seu volume variou, né, enquanto ele aumentou, beleza? Vamos dar continuidade. Vamos para a segunda questão. Beleza? A segunda questão é o seguinte. Um copinho de sorvete em forma de cone tem diâmetro igual a 10 centímetros e altura igual a 10 centímetros. A empresa fabricante diminuiu o diâmetro para 8 centímetros, mantendo a mesma altura. Em quanto variou o volume? Então, a questão tá dizendo que tinha um copinho de sorvete, né? Esse copinho de sorvete teve uma variação dos seus valores, certo? Então, ele quer saber em quanto variou o volume. Vamos calcular o volume desse primeiro cone aqui, ó. Para calcular o volume do cone, é só você usar, botar aqui, ó. V é igual a 1 terço, certo? Volume é igual a 1 terço. P vezes R² vezes H. Vamos fazer a substituição aqui, ó. V é igual a 1 sobre 3, né, 1 terço, vezes... Galera, eu vou substituir o P por 3, certo? Às vezes, ele aparece como 3,14. Mas, para facilitar nas contas, como a questão não informa, certo? Eu vou usar 3, ok? Então, o P aqui, eu tô usando P igual a 3. Às vezes, a questão vai pedir para usar P igual a 3. Vai ter questões que vai pedir para usar P igual a 3,14. Mas, nesse caso, como a questão não informa, eu vou usar 3 para facilitar nos cálculos. E R², ou seja, o raio ao quadrado. Ele não informa o raio, ele informa o diâmetro. E o raio é metade disso aqui, né? Que é a distância daqui para cá, certo? Então, metade disso aí, galera, é 5. Então, vai ficar 5² vezes altura. A altura é 10, beleza? Galera, vamos fazer o cálculo disso aqui. 5² dá 25, beleza? 25 vezes 10 dá 250. Aí, 250 vezes 3 dá 750. 750 vezes 1 dá o próprio 750. Só que agora tem que dividir por 3, né? Então, a multiplicação desse por esse, por esse e por esse aqui está dando 750. Aí, 750 dividido por 3 dá 250 centímetros cúbicos. Então, está aí o valor do volume do primeiro copinho de sorvete. Já o do segundo copinho, vamos calcular aqui. V é igual a mesma fórmula aqui, certo? Vou escrever aqui de novo. 1 terço de π vezes r² vezes altura. Vamos substituir aqui. V é igual a 1 terço de... O π vou usar 3, né? O r² agora mudou. O diâmetro aqui é 8. Se o diâmetro é 8, o raio é 4. Então, 4² vezes altura, que continua 10, né? Porque ele diz, ó, mantendo a mesma altura. Então, vai ficar, ó, v é igual... Aqui nós temos 4², vai ficar 16, certo? 16 vezes 10, galera, dá 160. 160 vezes 3 dá 480. Ou seja, 10 vezes 16, né? Isso aqui dá 16. 10 vezes 16, 160. 160 vezes 3 dá 480. 480 vezes 1 dá o próprio 480. Só que nós temos que dividir por 3, certo? Enquanto tu divide 480 por 3, tu vai encontrar 160 centímetros cúbicos. Beleza? Então, está aí o volume do novo copinho de sorvete. Então, será 250, certo? E foi para 160, teve uma variação de volume aí, né? Então, para fazer essa variação de volume, é só você diminuir. 200 e... Deixa eu botar aqui embaixo. 250, certo? Era o volume anterior, menos o volume atual, ó, que é 160, certo? Então, isso aí vai dar 90 centímetros cúbicos. Ou seja, variou 90 centímetros cúbicos. Beleza? Porque era 250, aí caiu para 160. É porque variou 90 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para a terceira questão. Questão 2 resolvida. Agora nós vamos resolver a questão 3. O apótema de uma pirâmide mede 17 metros. E o apótema da base mede 8 metros. Qual é a altura da pirâmide? Então, está aí, ó. Ele diz que o apótema, certo? Da pirâmide está valendo 17 metros. Que é esse valor aqui, ó. Para onde está apontando essa setinha aqui. E ele diz que o apótema da base, a base aqui é um quadrado, né? Ele diz que o apótema da base está valendo 8, certo? Ele quer saber quanto é que vale a altura aqui, certo? Vou até destacar aqui em outra cor. Deixa eu botar esse roxo aqui, ó. Ele quer saber a medida dessa parte que eu estou pintando de roxo. Que é a altura da pirâmide. Beleza? Aí, galera, eu vou novamente colocar aqui esse triângulo aqui para o lado de fora. E você vai perceber o seguinte. Tem um triângulo, certo? E esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. E por ter um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Beleza? E por ser triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Só que ele já deu esse valor aqui, ó. 17 metros. E deu esse valor aqui, ó. 8 metros. Aí quer descobrir esse, ó. Que eu vou chamar de H, certo? Vou chamar esse aqui de H. Porque é justamente a altura da pirâmide aqui, ó. Certo? Esse valor quer descobrir. É o valor que eu vou encontrar aqui, ó. Beleza? Aí, galera. Tu tem aqui, ó. A hipotenusa é o maior lado. Que é esse 17. E tu tem os outros dois catetos. E o teorema de Pitágoras é o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que esses dois aqui são os catetos. E esse A é a hipotenusa, certo? Então, ó. Ele já está dando a hipotenusa, ó. Que é 17. Então, bota aqui, ó. 17 ao quadrado igual. Vou pegar o B para C8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Beleza? Mais esse C, ó. Vai ser justamente esse H. Então, vou botar aqui, ó. H ao quadrado. Beleza? Agora, tu vai resolver esse A ao quadrado aí, né? 17 ao quadrado, galera. Que é 17 vezes 17. Dá 289. 8 ao quadrado, né? Que é 8 vezes 8. Dá 64. Aí fica faltando aqui o valor de H, né? Que é o valor que nós vamos... Opa. Nós vamos descobrir. Até aí. Vou passar esse 64 para o outro lado, para deixar o H sozinho, né? Que é o valor que eu quero descobrir. Passando o 64 para o outro lado, nós vamos ter 289 menos... Porque estava positivo, 64. Agora, passou para o outro lado e ficou negativo. Então, 289 menos 64 vai ser igual a esse H ao quadrado. Se você fizer a subtração, 289 menos 64, galera, tu vai encontrar 225. Então, tu vai ver que H ao quadrado, né? É igual a subtração desses dois aí, que está dando 225. Só que tu quer saber a altura do H e não de H ao quadrado. Então, jogando o quadrado para o outro lado, ele vira raiz. Certo? Então, H é igual a raiz de 225. Raiz de 225, galera, é igual a 15. Então, 15 vezes 15, né? Dá 225. Então, H é igual a 15 metros, que é justamente aí a altura da pirâmide. Esse valor aqui, ó. Vale 15 metros, que também é esse valor aqui. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Obrigado.